Os artistas, em sua grande maioria, são totalmente talentosos e apresentam uma história envolvente em seus quadrinhos. Porém, tem alguns artistas que simplesmente passam dos limites ao criar uma nova edição de suas histórias, e assim acabam se envolvendo em polêmicas ou controvérsias. Lembrando que essa é uma parte 2, então se você não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui no card acima. E vale lembrar que eu não sou o cara mais ligado em relação ao mundo de artistas, então se eu falar algo errado, sinta-se à vontade para me corrigir nos comentários. Mas, sem mais enrolação, bora lá. Durante o tempo, Vives e Pop tem sido o centro das acusações de todos os tipos. Eu já comentei sobre ela na parte 1, mas vale a pena ressaltar mais alguns pontos. Alguns pontos que se provaram falsos, já alguns verdadeiros. E muitas dessas acusações surgiram quando ela ficou reconhecida pela animação Rabzin Hotel, e algumas acusações foram desmentidas, entre elas, as artes envolvendo Pedro, principalmente em seus quadrinhos de isofobia, onde supostamente havia um relacionamento entre os personagens Mirage e Kestral. Embora seja verdade que Kestral é menor de idade e Mirage é uma adulta, eles não são, de fato, um casal. Outra situação foi uma das artes de isofobia, onde aparece uma imagem de um dos personagens de isofobia tendo um comportamento obsceno com algumas cobras. Como as informações desse personagem estava tão desatualizado, eles pensaram que era menor de idade, o que também não era verdade. Desde então, após todas as polêmicas, Vives e se desculpou por qualquer arte que desenhou no passado, e alegou que todas essas artes não são reflexos das suas artes atuais. Outro problema envolvendo a Vives e foi uma história bem recente, que aconteceu em 22 de junho de 2022, onde alguns funcionários que trabalhavam nas animações junto com ela, se juntaram e foram encorajados a relatar suas experiências de ser um funcionário dela, sendo que todos já tinham se tornado ex-funcionários. E as acusações é dizendo que Vives e era uma chefe tóxica que abusava psicologicamente de seus funcionários, e também insultava outros criadores. E as opiniões na internet ficaram divididas, com algumas pessoas apoiando a criadora, outras indo contra a maré e atacando a Vives. Já houve também algumas situações em que algumas pessoas ficaram neutras, principalmente porque os acusadores não tiveram nenhuma prova ou evidência suficiente para comprovar o suposto Exposed. Mas depois de alguns dias após essa bomba, muitos funcionários também apareceram na internet para relatar suas experiências que se apresentaram positivas, demonstrando assim que grande parte das acusações foram até, de certa forma, exageradas. Linkar, ou Mix Master Media, tem uma polêmica bem intrigante, porque em suma essa pessoa tem acusações de fraudar vários artistas, além de roubar várias artes para tentar conseguir um emprego em uma área de animação. Linkar, inclusive, estava tentando conseguir um emprego junto com a Vives e Poppy, usando a amostra de animação de outras pessoas. Vives, inclusive, até comentou sobre isso no Twitter, além de que Linkar também tinha o costume de criticar vários funcionários que trabalhavam na animação Raps em Hotel, tornando assim um completo lunático ali pela Vives. Inclusive tem um vídeo na internet que comenta sobre sua história. Nos dias atuais, ele ainda segue meio que sumido. Mike é a mente criativa por trás da animação Mike e Melissa, onde Mike começou um relacionamento com Melissa em 2010. Dois anos depois, ele criou uma série animada baseada em suas experiências reais de sua vida, e a sua parceira, que na vida real também se chamava Melissa. E no caso, seu namorado foi representado como um gambá roxo antropomórfico. E o único conteúdo conhecido foi por meio do canal do YouTube dele. E o que restou foi algumas capturas da animação que foram retiradas do episódio 1, e o roteiro do próprio episódio. E uma foto também com as artes dos personagens criados por ele. E Mike começou a ter muitas críticas negativas com o tempo, por conta da sua péssima animação. E por conta disso, no final de 2014, ele removeu todos os vídeos do seu canal, e basicamente todos os episódios de hoje em dia, são considerados meio que uma Lost Media. Zena Hates Fatphobia Zena Hates Fatphobia era uma conta no Twitter que buscava alterar o estilo dos personagens populares, redesenhando seus modelos e alterando suas cores, e também deixando seus personagens com um peso diferente dos desenhos, além de diminuir o tamanho dos seios das personagens femininas. Apesar de toda a sua ideia, Zena ganhou uma base de haters muito grande por conta do seu estilo artístico, que consideravam artes mal feitas. Algumas pessoas até diziam que Zena buscava apenas bancar a justiceira na internet, mas de forma muito exagerada, né? Porém, algo acabou acontecendo com esse usuário, porque em algum momento, um hater do seu Twitter acabou conseguindo hackear a conta dela, e em seguida ele postou algumas coisas bem desagradáveis, postando as artes que os mesmos personagens que ela desenhava se encontravam em posições sexuais. Depois de um tempo, sua conta sumiu da plataforma, e possivelmente foi derrubada. As Incríveis Aventuras de Espécies, ou mais conhecido como Assegmail, é um webcomic em andamento pela artista canadense Sophie, e a história é sobre uma jovem transgênero chamada Steffi. O mesmo personagem tem 11 anos que se veste e se identifica como uma mulher, e basicamente o quadrinho é a menina conversando com sua família sobre questões de transgênero, e suas lutas constantes com sua identidade de gênero. Há também alguns quadrinhos da história que fazem reflexões sobre o mesmo tema abordado. E a sua arte evoluiu com o tempo, utilizando várias técnicas de desenhos como o sombreamento e profundidade em suas artes. Embora muitas pessoas elogiaram os quadrinhos de Sophie, pelos problemas que os jovens transgêneros sofriam diariamente, outras pessoas começaram a criticar suas mensagens abordadas, dizendo que a representação dela era muito surreal, e não chegava nem um pouco com a realidade de pessoas transgêneras, tirando todos os pontos de visão da comunidade transgênera. Fora, Sophie tem um histórico bem pesado em relação a tentar eliminar qualquer tipo de comentário negativo sobre o seu trabalho, e apesar de todos os problemas e críticas, o quadrinho segue em andamento. Shoplifting se refere a um webcomic, onde no ano de 2020, principalmente em abril, o artista SweetRings99 publicou no Twitter um quadrinho onde um personagem rouba uma loja de materiais de arte e paga apenas com um dinheiro falso. Nesse mesmo dia em que foi postado esse quadrinho, o mesmo foi postado em um fórum de quadrinhos do 4chan, onde recebeu muitas respostas negativas, antes desse próprio quadrinho ser arquivado do fórum. Depois disso, esse mesmo quadrinho recebeu várias paródias e reflexões sobre ele, que, pra grande maioria das pessoas, o comportamento se mostrou antiético nesse quadrinho. James Bear é um youtuber, animador e artista canadense conhecido por suas paródias curtas e memes animados protagonizados por ele e sua namorada Claire. Há um certo tempo, ele se manteve no hype, tendo assim muitas visualizações e inscritos para seu canal. E até aí tudo bem, porém algo aconteceu no dia 10 de março de 2022, porque nessa mesma data, um usuário do Twitter chamado Lalo do Exarch fez um expost sobre James, dizendo que ele teve relacionamento sexual com sua própria irmã mais nova, publicando prints de suas conversas, através de directs mandados pelo Twitter. Além disso, Lalo criou um PDF completo com todas as provas relacionadas a James, e o pior, que essas relações ocorreram quando a menina tinha apenas 9 anos e continuaram até os 13. E tudo isso aconteceu em 2013. Diante do seu expost, ele se mostrou desesperado, inclusive vários youtubers fizeram vídeos em relação a ele. Depois de alguns dias, James postou alguns tweets se desculpando pelo que fez, mas ressaltou que várias das mensagens mostradas foram tiradas de contexto. E mesmo com suas desculpas, ele foi muito hateado e criticado. Então no dia 1º de abril, ele postou um vídeo se retratando sobre os fatos, e por fim, no dia 3 de junho, ele fez um outro vídeo dando um veredito final da sua resposta. E ele mesmo disse nesse vídeo que o incesto ocorreu apenas uma vez quando ele tinha 13 anos, sem saber o que de fato significava certo, que eu acho que é meio mentira, né? E por conta disso, quando tudo aconteceu, ele resolveu desabafar com seus amigos, e que não esperava que futuramente esses mesmos amigos mostrassem essa conversa. Depois de se retratar novamente sobre seu pedido de desculpa, James disse que apenas queria esquecer isso e focar nas suas animações, e nos dias de hoje, ele continuou upando vídeos no canal do YouTube. Pupi-chan é um cachorrinho não binário e autista, que inicialmente se tornou popular por sua arte, que se mostra no estilo artístico de desenhos antigos. No entanto, uma série de fatores levou sua arte a declínio, principalmente no quesito de qualidade. E é muito evidente isso quando você vê uma arte antiga dele, e uma arte atual, mostrando que a cada momento as artes se tornam mais desleixadas, e descradamente mais fetichistas. Além disso, as coisas começam a ficar mais estranhas quando Pupi-chan começa a dizer para alguns dos seus seguidores que o assédio não é errado, e é necessário denunciar quem tem problema em relação a isso. E o mais problemático era com seus fãs mais jovens, que grande parte de suas falas erradas influenciavam em números de seus seguidores, e como as coisas saíram do controle, Pupi-chan teve que se pronunciar antes de excluir sua conta principal. Bom, na primeira parte, pedindo para que eu falasse sobre o Shedman, que talvez é um dos mais famosos em questão de ser polêmico. Mas se você não conhece, Shadai Prejan, o mais conhecido como Shedman, é um ex-youtuber e artista suíço conhecido por seus desenhos controversos, com artes pornográficas e suas webcomics. Além disso, ele mesmo criou seu site, o The Shedling, em 2009, e sua conta no YouTube foi em 2010. E apesar de ter várias comics mais de 18 por aí, as suas em específico se tornaram odiadas por muitas razões, principalmente os fetiches que costumam aparecer em suas criações, como Loles, Necrofia, entre vários outros fetiches pesados. Seu estilo artístico colorido pode ser considerado um tanto quanto realista e muito mais perturbador que deveria ser por conta desses realismos. Mas tirando o fato de todos os fetiches estranhos, o pior de todos é o fato de ele desenhar a arte de menores, como por exemplo a controvérsia de Kenstar, onde ele pediu para que fosse feito uma arte de sua filha de 7 anos pagando um BO para o dono de Trump, caso ele ganhasse as eleições. Tipo assim, olha a merda, né? Outra polêmica foi quando ele desenhou a arte de Daphne Quinn, que tinha apenas 12 anos quando foi feita uma arte dela. E nessa arte mostrava a menina sendo abutada e espancada. E depois de algum tempo, por meio do Twitter, uma conta anônima postou todos os registros judiciais, indicando que Shedman foi preso por estar com uma arma em Los Angeles no dia 28 de outubro de 2021. Shedman voltou ao seu Twitter depois do seu julgamento, dizendo que ele estava bem. Enfim, são inúmeras situações bizarras envolvendo ele, que poderia ser falado em um vídeo separado. Mas como é um iceberg, vamos para o próximo tópico. Low Low é uma animadora chilena e conhecida por ter criado Spice Project, que é um projeto multimídia de vários quadrinhos. E ao longo do tempo, a criadora esteve envolvida em uma série de controvérsias que foram resolvidas. Já algumas não foram tão bem assim. E atualmente, a artista é tão odiada que dedicaram até um documento com mais de 100 páginas compilando cada polêmica dela. E casos que se destacam no documento são as acusações de fraude por meio de doações. E a mais polêmica de todas foi em um grupo do Facebook. O que acontece é que no dia 25 de outubro de 2021, em uma publicação do Facebook, uma usuária do site iniciou um abaixo-assinado contra Low Low, por conta da sua má gestão em um de seus grupos no Facebook. Em específico, a Spice Mais 18, que era um grupo criado no Facebook para um público adulto, postando desenhos, né? Mais 18. E o grupo ficou tão famoso que a própria Low Low se juntou e se tornou uma das moderadoras. E o problema é que eles começaram a permitir a entrada de pessoas de menor. E em vez de retirar essas pessoas, eles deixavam inclusive essas pessoas interagir e postar publicações. Depois de todas essas acusações, Low Low tomou a decisão de excluir o grupo. Principalmente por conta da pressão da sua fandom, que juntou todas as provas de pessoas de menor comentando em seu grupo. Outro incidente envolvendo Low Low, é que um dos moderadores do grupo estava tendo um relacionamento com uma garota com menos de 15 anos. E até então, Low Low não teria culpa pelos atos das pessoas que estavam ao seu lado. Mas o problema se agrava quando ela mesma começa a defender o moderador pelos seus atos de ficar com uma garota de 15 anos. Escutando apenas o lado do seu amigo, em vez de ouvir o relato da vítima. Low Low disse em 11 de maio de 2022 que falou com a vítima e entendeu o lado dela e também pediu desculpas para a comunidade. Mas poucos aceitaram o perdão dela. Então ela segue numa linha tenue ali de ainda criar seus conteúdos, mas ser odiada pela comunidade. Essa história em quadrinhos segue um grupo de assassinas, com pouca roupa e armadas e enviadas em uma missão para uma missão de alto risco. As mulheres acabam falhando no caminho e recebem todos os tipos de punições, sendo espancadas, torturadas e mutiladas. Além disso, no final, assassinadas. E também, como se não bastasse, foram feitas coisas horríveis com seus cadáveres. É algo bem repugnante em todos os sentidos. Hoje em dia o quadrinho se encontra no limbo, sem link para visualizar ou algo assim. Pelo menos os desenhos originais. E a principal ideia pelos quadrinhos era de fato erotizar mulheres espancadas e coisas assim. E o principal problema está em ganhar dinheiro com esses fetices repugnantes voltados para um público repulsivo. E o pior é que era tudo muito bem desenhado. Então isso tornava as coisas ainda pior. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima! E até a próxima!